Olá pessoal, muito bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre gado de corte. O tema da aula de hoje é qual ganho de peso que um animal pode atingir só em pastagens durante a época das águas? Qual o máximo ganho de peso que um animal pode atingir a pasto com suplementação mineral? Na época das águas. Para isso eu vou utilizar aqui uma planilha e as exigências nutricionais do NRC 1996 gado de corte. Então aqui eu usei um animal, eu quero saber a exigência nutricional do animal que vai entrar com seus 300 kg de peso vivo e vai ser abatido com 450 kg de peso vivo. E esse animal, eu coloquei aqui na minha tabela, que ele vai ganhar 800 gramas por dia a pasto. Qual a exigência nutricional desse animal que vai entrar com 300 kg, sair com 450 kg de peso vivo e ganhar 800 gramas dia a pasto? Esse animal come 8.1 kg de matéria seca por dia, ele precisa ter uma dieta, ou seja, o pasto tem que ter 62.5% de NDT, que é o teor de energia, é a expressão da energia e 9.6% de proteína bruta. 8.1% de proteína degradável no rumen e o resto não tem problema. Eu só vou falar aqui da energia e da proteína. Então um animal, para ganhar 800 gramas por dia a pasto, ele precisa ingerir um pasto com 62.5% de NDT e 9.6% de proteína bruta. E aí, você acha que as pastagens brasileiras, as pastagens nacionais, as pastagens tropicais vão apresentar esse alto teor de energia? Qual o teor de energia mínimo que uma forrageira, que uma forragem tem? Olha só, um pasto de boa qualidade, excelente qualidade, um pasto de excelente qualidade, adubado com nitrogênio, um pasto rotacionado, o animal comendo só ponta de capim, podendo selecionar um pasto de bombaça, irrigado, adubado, manejado de forma correta, rotacionado, ele pode apresentar até um valor superior a esse aqui. Porque o animal está comendo só folha, o animal está comendo só ponta de folha, e o ganho pode chegar até 900 gramas por dia, num pasto de excelente qualidade. Mas a grande maioria das pastagens, das nossas pastagens, não são manejadas de forma adequada, de forma a ter esse alto teor de energia. Então a média das nossas pastagens está em torno aí de 54% de NDT, estourando 58% de NDT. Então, se os animais estiverem num pasto de excelente qualidade, é possível ganhar até mais do que 800 gramas por dia a pasto. Porque o teor de proteína bruta não é o problema. Um pasto, na época das águas, um pasto de boa qualidade, chega a ter 12% de proteína bruta. O animal precisa de 9,6% só. Então a proteína passa. O problema maior é a energia. As pastagens tropicais apresentam um alto teor de fibra, e quanto mais passado o pasto fica, maior o teor de fibra, e quanto maior o teor de fibra, menos energia esse pasto vai ter. Então, o animal para ganhar 800 gramas por dia, ele precisa ingerir uma forragem com 62,5% de NDT e 9% de proteína bruta. Como eu já falei, um pasto de ótima qualidade, você consegue ter isso aí. Vamos ver com um pasto de média qualidade. Um pasto de média qualidade, ele vai ter em torno de 9% de proteína bruta e 55% de NDT. Vamos ver até quanto que esse pasto de média qualidade consegue suprir de ganho de peso para esse mesmo animal. Vamos botar 500 gramas por dia. Olha só, para 500, o animal desse entrando com 300 quilos, saindo com 450 quilos de peso vivo, para ele ganhar 500 gramas por dia, a pasto, segundo o NRC 1996, o animal precisa ingerir uma forragem com 55% de NDT e 8% de proteína bruta. Por isso que é geralmente esse o ganho médio diário em pastagens um pouco mais passadas, que você consegue observar em torno de 500 gramas por dia, de ganho de peso. O animal para ganhar 500 gramas por dia, ele precisa comer 8,2 quilos de matéria seca, uma forragem com 55% de NDT e 8% de proteína bruta. Essa é mais ou menos a composição nutricional, o valor nutricional de uma passagem de média qualidade. Tá ok? Professor, quanto que ele precisa para ganhar 600 gramas por dia? Vou fazer a simulação aqui. Para ganhar 600 gramas por dia, ele já precisa ingerir uma forragem com 57% de NDT e 8,6% de proteína bruta. Pessoal, um pasto que começou a brotar agora, o animal comendo só folha, muita oferta de forragem para ele poder selecionar, ele consegue ganhar também 600 gramas por dia tranquilamente. Não precisa ser nenhum pasto adubado. Um pasto brotando, o animal poder ingerir uma maior quantidade de folhas, pasto verdinho, com uma boa oferta de forragem, para ele poder selecionar, ele também consegue ter 600 gramas por dia. Não precisa para isso nem... Professor, quanto que esse animal precisa para ganhar 1 quilo de peso? Vamos botar 1 quilo. Olha, para esse animal ganhar 1 quilo de peso a pasto, um animal de 300 quilos saindo com 450, ele já precisa comer uma forragem com 67,5% de NDT e 10,7% de proteína bruta. Você vê que a proteína não é o problema. Na época das águas, o pasto consegue suprir a proteína. O problema é a energia. Então, por que você fala que tem que fornecer proteinado na época das águas? Na verdade, o proteinado na época das águas, ele ajuda também a fornecer energia para o animal. Porque o proteinado tem fonte de energia também. O proteinado de águas, ele tem menos proteína e mais energia. E a fonte de proteína dele é uma proteína mais a proteína... Quando eu forneço um proteinado de águas, eu não estou focando muito na proteína degradável no rumen. Eu uso mais proteína verdadeira, tipo farelo de sódio. Então, é fonte de energia também. Quando eu forneço um proteinado, eu estou, além das outras vantagens, fornecendo energia também para o animal. Por isso, eu consigo aumentar o ganho de peso. Então, para o animal ganhar um quilo de peso, ele precisa ingerir uma forragem com 67,5% NDT. E isso tem que ser uma forragem de altíssima qualidade. Dificilmente as graminas tropicais vão apresentar esse teor de NDT. Só se for um pasto muito bem manejado mesmo, no início das águas, um pasto bem manejado, mas comendo só folha, ele pode até atingir esse peso. Aí você pode falar, não, mas eu consigo um ganho de peso muito bom aqui. Como é que você está pesando esses animais? Em jejum? Se você não está pesando em jejum? Tem que observar tudo isso, né? Você pode, às vezes você pode estar pesando o animal, o animal apresentou um ganho de peso muito alto, mas a grande maioria desse ganho de peso é trato digestivo, né? O certo é pesar o animal em jejum, aí, para que você tenha um ganho de peso real. Então, pessoal, essa foi mais uma aula. Tentei explicar aqui quanto que o animal pode atingir de ganho de peso apenas a pasto, utilizando uma forragem de boa qualidade, uma forragem de alta qualidade. Fiz três simulações de ganho de peso aí, para um animal ganhando um quilo de peso, um animal ganhando 800 gramas de peso, um animal ganhando 500 gramas de peso, um animal ganhando 600 gramas de peso. Tá bom? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando esse material para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ele. Como eu sempre falo, o produtor bem informado é produtor de sucesso, é produtor que ganha dinheiro. Um abraço, sucesso sempre e até a próxima aula.